E aí galera, aqui é o Abcindo, vou apresentar pra vocês um plugin bem maneirinho que é o Animals DropsBitch O que seria ele? Ele vai dar comida galera, tipo que se você matar um monstro ou animal ele vai cair comida Você pode selecionar as configurações qual vai ser, que eu acho bem maneiro isso daqui É mais usado em Service Survival, tá ligado? Esse daqui é o bucket dele, o Animals DropsBitch, tá vendo? Tem tudo aqui Vou baixar um pouquinho aqui, aqui tem algumas perguntas e respostas, tá vendo? Ele tem 1916 download, foi bem baixado já A versão que eu estou usando, versão 1.8, com essa aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, permissão, pá, 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 pá Não, eu vou minimizar aqui, vou mostrar as configurações para vocês o que está aqui Aqui ó, tá vendo? Animals, Pork, Nabo, tudo mais Aqui aparece cada animal, a quantidade e a taxa dele, tá vendo? 2 aqui, 1, aqui o nome da comida Eu acho que você pode mudar, você pode colocar qual comida que você quiser Tipo aqui ó, no cavalo, tá vendo? Tá, bife Você pode colocar um peixe no cavalo, tá ligado? Isso que é modificar o negócio Vou baixando, você pode ver que tem Animals, Monstros, Village, Witch, Spider O Batman ali ó, Creeper, Zumbi também, ó, dropa a comida Então, tá tudo aqui, só modificar o que você quiser aqui e tudo mais Eu vou fechar aqui, eu já vou mostrar pra vocês no jogo, vou spawnar os monstros e alguns animais lá Pra vocês verem como tá funcionando, como que tá caindo as comidas deles Deixa eu abrir aqui Aqui ó, eu tenho 3 aqui já, ó, tá vendo? Peguei um Creeper, ocelote e uma vaquinha Deixa eu fazer aqui ó, só tem um aqui Vou matar ele É um Creeper Cai a bólvora normal dele, tá vendo? E cai a comida Ó o ocelote Tem que parar, tem que parar Volta aqui Ah, desisto Deixa eu soltar o outro aqui A vaquinha do Gugubelo, tá vendo? Vai cair aqui Ih, do Caio dropou nada Deixa eu soltar de novo Bem vaquinha Ah, agora sim, tá vendo? Eu vou pegar outro monstro aqui, já que aquele deu feio, total Ó o Batman Se ele não sai voando Squid E o Matthew Chicken Tá vendo? Primeiro Batman Batman Aí, morreu, tá vendo? Caiu o galinho Carne do frangólico ali Ó, esse aqui caiu o peixe Caiu o peixe Peixe, 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 peixe Peixe e além do normal dele, entendeu? A galinha Deixa eu tirar esse mado aqui Esse galinho tá bem camuflado Olha aí galinha Vem pra cá Vem pra cá galinha Galinha Bebeza Aí, tá vendo? A galinha caiu a carne galinha mesmo O it O it Mataram Ó Ó o esqueleto aqui O esqueleto não tá na configuração, galera Ele não cai nada Mas você viu que o do it caiu, né? Ó o it caiu da sidcar É isso aí galera Esse aqui que é o plugin Que eu queria mostrar pra você aí Se gostou, do seu joinha O seu favorito Se não é inscrito Não esquece de curtir o papel E seguir o Twitter Pra eu não perder nenhum vídeo São três vídeos De segunda a sexta Meio de e-mail Quatro e meia E oito e meia Curte Não esquece de dar um follow Na Twitch TV E mandar sugestões pra mim De plugin que você quer ver aqui no canal Manda o nome ou o bug pra mim Eu vejo se der certo Eu gravo E falou galera